Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos fazer a nossa mega colega aqui em São Paulo com a Mari e o André. Fala, fala do Invertia, quem vocês são? Fala pros nossos inscritos. Meu nome é André, eu tenho um canal de K-Pop no YouTube. Vão lá conhecer meu canal, André Melo, Nath e Isa. Vão deixar o link na descrição pra vocês. Vem me dar biscoito. Sim, ele é surtado assim, ele é militante sim, ele fala de treta. E é isso aí. E você? Meu nome é Mariana, eu tenho um canal chamado Azealizando. Eu não sou tão treteira assim, entendeu? Mas eu também boto treta, eu também boto pra Jogas Paradas. Eu gravei um show inteiro do Monsta X. Então se você não foi, se você não viu, vai lá ver meu vídeo. E é isso. A gente já fez collab com a Mari também, a gente vai deixar o link aqui. Biscoito pra todo mundo, tem biscoito pra geral. Seu fim de semana tá garantido. E o vídeo dela com a gente também, no canal dela também vai estar rapidinho. Isso, bota o e-card, bota o e-card. Bota os canais de todo mundo, vai dar biscoito pra geral, como eu falei. É família, entendeu? Então hoje eu não vou fazer um Try Not Sing Challenge. Vocês já fizeram isso? Já. Vai casa. Vai casa, bela. Se você é tipo piranha do K-pop, se é complicado. Fudeu. Fudeu. Porque assim, já tô preparada. Então vamos nessa. Ainda não tô preparada. Mas é ótimo, porque aí já começa com o Rap Monster me fudendo. No Sing. No Sing. Não pode dublar, não pode dançar. Não pode dublar, não pode dançar. É, não pode basicamente nem... nada. Boa sorte. Tem que ficar parado. Nossa, eu gostei. Monsta X. Tinha que começar com Monsta X, né? Tá de sacanagem. Tô suave, tô suave. Tá mesmo? Eu não tô nem um pouco suave. Agora eu tô de bolsa. É, o primeiro dá pra... Essa música me dá como em chão, gente. Eu fico arrepiada. Ah, essa música é hit, mas... Você sabe que eu praticamente não vou falar nesse vídeo, porque eu sou competitivo, eu paro no caralho. É. Ela é minha ultimate. Ela é maravilhosa. Ela é rainha da... Deusa de mágica. Tem alguém cantando aí? Não, não tá nada. Eu adoro essa mulher. Vocês vão olhar depois que eu não tô. Olha, se a gente deixar passar algum espertinho, vocês comentam aqui. Roubou. Eu não roubo. Eu tô com um comichão a sair. Também. Cara, essa música é flop do Axon ou das melhores? Que é flop, né? Tipo comeback flop. Nego não liga, mas eu acho maravilhoso. É porque não foi title. É, é. Exatamente. Essa música é muito boa. Eu só quase cantei agora. Não, porque é tipo... É uma música que... Sei lá, mas é diferente. Foge do que o Axon faz. É verdade. É muito bom. E eu gosto. Eu gosto quando foge. A Nath vai ficar doida. Esse é o meu comeback. Puta que pariu. É muito bom. Não, mas é muito bom. A gente surtou no grupo falando desse comeback quando saiu. Dá vontade de sair dançando. Esse é o meu comeback no período de 2009. Já dou um spoiler. Vai sair vídeo disso? No final do ano eu vou fazer também. Melhores comebacks. Ah, eu vou também. Lógico. Vamos fazer junto, caralho. Vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Vai gelola pra casa. Amo essa música também. Amo o serventinho. Olha, eu tô arrepiada. Olha os meus golpes. Eu tô arrepiada. Eu tô arrepiada. Gente, eu tô... Eu quero cantar. Eu... Ele eu acho ligado. Você não acha o Verna bonito? Não, o Verna não. Pera, quem? O Verna. Lá do médico é surtada. Lá do médico louca. Lá do médico louca. Quem que eu acho bonito? Quem que é o seu bairro? O Rochi, ela também não acha bonito. Eu gosto do Rochi e do Verna. Como assim? Eu gosto de quê? O de cabelão. John... John... Você não acha bonito? John... E de cabelão, caraca. John... 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 É? É. Você não acha bonito? Achei ele gato. Só que ele é uma pop. Essa música é foda. Essa é foda. É muito boa mesmo. Gente, com debut, né? Com debut. O visual é muito bom. O visual é muito bom. Nossa, vontade de mandar o refrão da música. Aham. Esse refrão é tenso. É tenso mesmo. Eu tava quase fazendo um nodding, sabe? Aham. Não pode. Cara, vocês não gostam de ETs. Eles não conhecem, né? Eu só vi o debut, depois eu parei de acompanhar. Entendi. Eu não acompanhei mais. Mas eu gosto deles. A sonoridade me agrada. O ETs, ele é ele que... Eu só não conheço os integrantes ainda. Ele jiu quando. Claro, finalzinho tava doado. Sim. Cara, eles são chiques e gigantescos. Eles são gigantescos. Eles são muito bons. Eles ganharam o primeiro win, velho. Eles ganharam o win muito rápido. Eles ganharam o win muito rápido. Eles ganharam o win muito rápido. Eles são ótimos. Eles são ótimos. Eles são ótimos. Eles são maravilhosos. Eu tenho que ver mesmo. É muito bom. Nossa! Música! Eu não gosto dessa música. Sério? Vai, vai. Dá pra fazer. Eu amo. Tô enjoadaça. Só muito aclamada. É. Eu tô enjoada nessa música. Eu escutei muito. É mentira. Alguém me segura! Alguém me segura! E ela é muito doida. Eu adoro isso, né? Ela é muito rainha. Essa mulher é maravilhosa. Eu adoro. Qual o ano que ela nasceu? Ela é muito maravilhosa. Ela é muito maravilhosa. Ela é de idade? Aham. Sério? 92 é o ano melhor do Kpop. Eu achei que ela é mentira mais velha. Olha o BTS aí, ó. Ah, tá sofrendo! Láudio médico. Láudio sofredora. Láudio sofredora. Cara, já ouvi tanto assim. Eu também. Eu sou bem suave. Eu sou fudida. Eu sou fudida. Eu tô sofrendo. Eu sou fudida. Eu sou fudida. Eu sou fudida. Você é uma pessoa fudida pelo BTS? Sou eu. Cara, não dá. Eu não consigo sentir a mesma coisa que eu sinto pelo BTS com nenhum outro grupo. É ridículo. Fudida. Fudida. Eu amo essa música. Eu também. Eu não gosto. Não gosto? Não gosto? Não. O que? É minha música. Não pode dançar, né? Não pode. Você dança a minha coreografia inteira. Eu não sei dançar nada, mas é invento. É tipo isso. Cara, eu quase cantei, gente. Não cantei, mas eu quase. Fudida. Fudida. Meu Deus. Essa música é muito lindo também. O que? É o melhor debut do K-pop, gente. É o melhor debut do K-pop, de longe. É o melhor debut da história do K-pop. Não existe. Você olha pro clipe desse e fala assim, você é bander de rookies. Sensacional. Esse grupo acabou de estrear. Primeiro clipe. Nunca. Bizarro isso. Nunca. Cara, eu adoro. Eu não ligo tanto pra estro, não. Eu gosto de essa. Eu gosto. Eu acho eles muito talentosos. Eu acho eles incríveis. O problema é a sonoridade mesmo. Eu amo essa música. Não é o que me agrada. Eu faço cantar. Mas não é o meu mundo preferido. Eu acho que eles estão evoluindo a cada comeback. Não, eles são ótis. Eles são muito talentosos. Pledge, sua fudida. Nossa, Pledge. Da raiva. Péssimos. Pela empresa. Eu odeio a Pledge. Mataram Christy. Mataram Christy. Mataram Christy. Grupo bom da foda. É mesmo. Boa nessa música. Vocês não gostam de SF9. Vocês não conhecem SF9, né? Não, eu conheço. Eu sou deitadíssima pra SF9. Nossa, eu também. O som dele é pesado. Do jeito que eu gosto. Adorem esse som pesado, sabe? Não, mas eu comecei a querer estaniar mesmo. Tipo, eu já sei o nome dos membros. Eu não sabia. Ah, mas aí é muita gente. Tem quem ainda tá com fã. Tem quem ainda tá com fã. Ah, é muita gente, Nath. Eu não tenho tanto tempo assim também, não. Vai tomar um cu. porque eu venho de agradecer para tanto tempo... Não tenho, mano. Não tenho. Não tenho, real. Olha esse homem role one, velho. Que visual é esse? Cara, isso que eu falo. BTS é o que menos vai me pegar. Porque eu escuto muito. Mano, essa é Mike Storing! É meu grupo Ultimate. Eu escuto muito. Tá tudo bem? Eu sou fodida. Eu fui protagonista toda vez que eu vejo. Eu fico pensando, nossa, esse homem não podia me conhecer. Esse sim... Ai ai, mas eu tô de boa, eu gosto, mas eu tô de boa. O NCD Dream veio com esse conceito diferente e me conquistou na cara. Não, foi um uau, mas não. Eu já tinha desistido dele com aquele conceito fofo. Eu não gosto dos conceitos fofos, o NCD Dream é bom pra caralho. Depois eles vieram sensacionais. Eu não sou muito fã de conceito fofo, nem pra homem, nem pra mulher. Nossa, eu odiei essa música. Nossa, você tem doença. Fred Velvet. Puta não! Não, não, não! Eu escuto essa música toda, todo dia. Tem cinco vezes. Eu gosto dessa música que eu coloco ela de background para todos os nossos. Eu escutei ela cinco vezes vindo pra São Paulo. Se pergunta pro André. Mano, essa música é muito... Eu tô me segurando tanto. Eu cantei essa música, mas essa música no canal é o quê? Eu adoro. Não, essa música é a música que o Miho fura o olho. A música é aclamadíssima. Fura o olho do Temi. Não, cara, mas não é, porque a mulher gostava mais do Miho, cara. Ela pega o outro e perdeu o play. Nossa, eu amo essa música. Ai, puta que... Fada, só a verdade. Não, eu vou me segurar. Não, eu vou me segurar. Você não é Black Jack? É Black Jack. Tem que kill time. Só um tiquinho. Olha só a ultimate ali. Rainha. E Cheirin? Olha, fica muito doida quando ele vê a Cielo, cara. É só esse tinho. É muito engraçado. Eu sou muito cadelinha da Cielo. Muito cadelinha. Gente, eu deito muito nessa mulher. Não, ela pode pisar em cima de mim. Pode fazer tudo aqui. É, entrando. Gente, eu sou apaixonada pelo Cielo assim. Eu amo essa música. Eu adoro. Tô prendendo ela a dançar na minha casa. Jesus, não. Vem, não. Não pode dançar, né? Não pode. Nem fazer assim, ó. Head ball. Nada, né? Puta que pariu, velho. Essa batida, velho. Olha a batida dessa música. Eu tô quase na essa, hein? Eu tô sofrendo. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, Iza, eu tô te ganhando. Não, eu tô sofrendo. Não, Iza, eu tô te ganhando. Eu tô sofrendo. Eu não vou fazer nada de novo. Eu tô de... Eu tô de... Eu tô de... Eu tô sofrendo. Eu também. Eu adoro música. Por quê? Tem que ser muito bom. Viu? Que sombra, G? Ai, esse homem é gostoso. Nossa, esse nariz. Ai, velho. Que ano que ele nasceu? Porra, sabe o que é escroto? Botam o BTS 3 vezes. Isso não é justo. Porra, eu fico muito sem ferasmurna aqui, ó. Fez deus. Esse é um dos preparados desse ano. Icônico. Mano, eu... Esse é pra você coletiva, cara. Sabe o que eu amo no BTS? Tá sempre um de roupa, o Jim systems. os meus três vários eu não preciso fazer esforço para olhar para eles estão sempre todos juntos em algum verdade e eu adorei que ela apareceu botaram algo aqui em fora, botaram algo dançando, olha se vocês botaram uma mulher, tem que botar mesmo, aqui ó, eu to sofrendo, eu to sofrendo, eu não vou dançar, não olha o tempo, isso é uma putaria mano, eles botaram muito tempo, olha o tempo, pô metade da música nossa, essa música também é brava, essa é uma das minhas preferidas, só ia me fundir mais se fosse Loser, se fosse Loser, se fosse Loser, é uma... Não, mas o que é isso pra mim é o meu hit flop do Big Bang preferido, Loser, Loser, eu amo Loser, eu to quase cantando gente, eu quase cantei agora, desculpa cadelinha de Dragon também, é tipo isso, é o meu, mas é o meu bias do Big Bang também quem vai no show do card? eu quero eu vou, eu vou de novo vai? vai, 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 tá salmon só baldeão pra gente dançar, vai, 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 ah, não de novo não, ah, é, essa é linda ah, mano, cara, olha só de novo, vai ficar, ah, esprechei toda essas reações aí conto aprendendo amiga, tu sabe né se você ficar, ai caras, é você tá ferendo, você tá se ferendo ah, você tirou uma vez não, não, não não, não, não não, não, não não, não, não não, não não, não não, não não, não 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 Por que eu não tenho anel? Mas por quê? Porque também fiquei com ela. Tipo assim, eu não dancei, ela não dancei. Ela tá surtadinha. Não, ela tá muito pior que você. Isadora, muito pior que você. Não, ela tá fora. Porra. Perdeu. Perdeu. A gente aqui discutiu. Ele começou aqui, plantou a semente da discórdia e começou a dançar, se ninguém veio. Não, gente, é meu grupo feminino favorito. Jesus, me segura. Você é dança? Você é considerada uma dança? É dança. Isso é dança? Vai tomar no cu. É dança. É dança. Eu escolho o que é dança. É dança. Eu amo essa música. Essa música é muito boa. Não liga. É muito boa, mas eu tô tranquila. Tô suave também. Já te carregando o meu amor. Tô suave. Você já corta com ela também porque eu fiz isso. Olha ela sua. BTS. Eu não aguento. Eu fiz assim, eu perdi. Ela surtou no BTS. Ela surtou. Faz sentido. Legal. Eu gosto muito de power. Nossa, power. Eu adoro. As pessoas jogam muito hit nessa música. Não, mas eu acho. Eu acho uma das melhores. Eu também eu adoro. Eu acho flop. Eu não gosto não. Se você quiser ver se eu amo. Pô, Love Shot é muito melhor. Não, mas não dá pra comparar Love Shot é hit, né amiga? Isso aí é flop, né? Esse é flop. É, mas esse é flop mesmo. É porque ele foi só um simbolozinho. Ah, eu não gosto não. Eu amo comprar aí. Do Exo. Sua pinha não conta. Eu não gostei nem. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. É o visual deles. É que isso é tipo só cadela. Porque eles fazem o power. Nossa, que amém. Eles já saíram o Coco Bop, não foi? Saiu. Power veio depois. É, Power veio depois. É, Power veio depois. Então tipo, saiu o Coco Bop que eu amei. Ainda que saiu o Power. Você gosta de Dreamcatcher? Eu não. Eu também não gosto não. É. Eu gosto mesmo do que eu não queria. Tipo, eu não conheço. Não. Gente, eu amo essa música. Também eu amo essa música. Eu gosto desse grupo. Tipo, eu fiquei puta. Mas eu achei que no conjunto. Cara, mas o que eu falei? Eu não gostei dela ainda. Eu me afeiçoei as meninas. É. Eu tenho certeza que eu vou amar X1. É. Entendeu? Já é afeiçoada maior. Porque eu já estou afeiçoada. A maior parte das meninas eram meus faves, velho. Nossa. Essa música é difícil. Essa música é um hino, velho. É um hino. É um hino. Olha esse figurino. É a minha música preferida do ETs. De longe. Eu quero perder. É meio figurino. Perde? Perde, Nath. Perde. Impressão. Eu não vou ver. Você devia ficar calada. Você devia ficar calada. Impressão. Eu não vou ceder. Porque meu brilho é verdadeiro. E o seu é só suor. A Isa tá ganhando. Não, por quê? Porque ela falou... Cara, a gente só vai saber quando veio a gravação. Eu não falei nada. Ela falou tipo nada. Ela não foi como... Por que você tava me gogando? Você vai tomar no seu cu, então... Que eu vou tirar. Ah! Que ela quer casar o polêmico. Eu quero casar a treta. Que isso tem polêmica. Acabou o canal. Acabou o canal. A separação da Atisa. Nossa, eu amo essa música. Também. Tá linda. Eu chorei quando ela saiu a primeira vez. Não, eu chorei. Que a pior coisa que tem, velho. É desvende de um grupo. É. Não tem nada, filho. Na F1 eu ainda fui pior. Porque vocês sabiam que ia dar. É. Por isso que eu tentei o máximo não estanear. Igual a F1, gente. Sabe que 5 anos de tchau. Nossa senhora. Ai, eu amo também essa. Essa é foda. É a melhor unit do NST pra mim. A que tem as músicas que eu mais gosto. Eu também. É porque onde eu sempre coloco... Nem porque ela é melhor, né? Porque eu sempre coloco dinheiro nela, né? Mas a Wave é boa pra cara também. A da Chinesa. Vai estanear. Vai estanear. Eu nem sentia os meus grupos ultimates. Então assim, eu amo. O NST é maravilhoso. Porque é muita gente. E eu realmente não consigo... Eu sou muito ruim com o NST. Eu não sou... Nossa, isso é ridículo. Nossa senhora. Ah, foda. Ah, essa é muito difícil de... Ah! Perdeu. Ah, muito bom. Muito bom mesmo. Boa, muito bom. Meu grupo ultimates. Aclamadas, né, gente? Puta que pariu. Não dá, eu vou cantar, velho. Melhor música do Mossack. Desparada. Sem dúvida. Desparada. Muito bom. Desparada. Maior valor de produção de clipe. So beautiful. So beautiful. A dança. Tô sempre pecado. É o meu clipe preferido. 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 Só do nosso amigo do Kpop. É o meu preferido deles. Não, não. Não, não. Mano! Não, ela já desistiu completamente aqui. Já desistiu. Mano, o Jimin tá muito gato. Tá muito gato. De louro. Quero, 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 quero. Shhh. Burtone. É, é, é. A arma estupou aqui, gente. Nossa, ela estupou. A arma estupou. Lá do Médio, a arma estupada. Lá do Médio, a arma estupada. Fultadaça. Mano, mas olha que você ganha. Já é muito tempo de fazer isso. É muito tempo. Eles colocam muito mais do chess. Que eu faço. O quê, o quê, o quê? Uma das melhores músicas de Grogu também já lançadas. É o meu clipe diferente de Red Velvet. É, o penúltimo comeback que eu mais gostei delas. Que o que eu mais vistei foi Bad Bunny. Thanks for watching. Thanks for watching. Thanks for watching. Quem não fez nada? Nenhuma reação? Ninguém, né, velho? Você. Eu não fiz nada. Vamos ver na filmagem. Eu quero ver na filmagem. Eu fiquei tipo assim. Eu também. Você não fez nada também, não? Também não. Ah, não! Aplaudo Médicos Surtados. Aplaudo Médicos Falsos. Mentirosos. Aplaudo Médicos Falsos. Mentirosos. Não falei nada. Não lembro, não fiz. Não lembro, não fiz. Não lembro, não fiz. Cara, então é isso. A gente vai deixar todos os links aqui, porque esse vídeo já tá grande para um caralho. E é isso. A gente chama vocês. Se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Comenta. Ó, é obrigatório. Se você vier, eles vão falar isso no vídeo também. Se você vier pela Alza Elisandro, você tem que vir todos os três. Se você vier pela André Mello, tem que vir todos os três. Pelo Natiza, todos os três. E bota a hashtag. A que é amor. Pelo canal que você veio. Tipo, se você for no André Mello, como nós, vim pela Alza Elisandro. Vim pela Alza Elisandro. Se você veio por mim pra cá, bora vim pela Alza Elisandro. Isso aí. Entenderam. Exatamente. É uma farota que vocês entendem tudo. É isso. A gente ama vocês. Tchau. Anjão.